Tomás, boa tarde. Queria que você falasse dessa partida contra o América que o Atlético tem no fim de semana, mas um clássico, você que sempre quando atuou contra o América fez boas partidas, fez gol, o Atlético que vem de uma invencibilidade muito grande contra esse adversário. Sim, primeiro que nada, a gente sabe que tem que vencer. A primeira coisa que a gente sabe que tem que vencer porque sabemos que... que no último jogo perdemos ali no último lance, então é muito importante a partida do domingo e vamos tentar conseguir essa vitória que é muito importante. Você ficou afastado do problema de gripe? O problema do tonuzelo chega a te preocupar por classe do domingo ou não? Ah, ontem tomei uma pancada ali, uma pequena dor, mas... Vamos ver agora, vou falar com o doutor que não falei ainda e vamos ver a evolução nesses dias. Tomás, o que o Atlético tem que fazer diferente para conseguir uma sequência de vitórias? Não sei, acho que no último jogo foi uma questão de sorte, né? O cara tentou cruzar, a bola bateu no Leo, passou por cima do Vítor, entrou... Antes disso, a gente tinha chegado muitas vezes na área no segundo tempo. Mas também sabemos que temos que melhorar, temos que melhorar... Temos que melhorar no nosso jogo, quando chegar, ser mais eficaz e fazer o gol. Acho que temos que melhorar também. Tomás, no seu caso, nada melhor do que enfrentar o América, que é um adversário que... Você fez o primeiro gol da sua carreira, já começou dando duas assistências em um dos seus primeiros jogos com a camisa do Atlético, né? Sim, sim, sim... Mas... Parece que deu sorte, né? Contra eles, mas... Tomara que no domingo também... Seja bom para mim... Para o time, o mais importante. Tomás, você ainda não conseguiu se firmar como titular, mas sempre que aparece uma oportunidade do Thiago mudar o time, você sempre parece como uma primeira opção. Como é que é isso para você e o que falta aí para você, de repente, assumir uma titularidade no Atlético? Ah, não sei. Para mim, a minha avaliação é boa. Eu acho que sempre quando... Sempre quando jogo, quando tenho minuto... Fui bem, tentei... Tentei coisa, como sempre... Como sempre falo, nunca vou me esconder, sempre procuro pegar a bola e ir para cima. Então, acho que ele... Ele confia em mim por isso, porque... Porque o... Eu sempre estou à disposição também, como todos meus companheiros, mas... Logicamente que o meu objetivo quando jogo é... Ou seja, jogar para não sair mais. Mas a decisão é dele e ele que escolhe. Eu tenho que... Eu tenho que aceitar. Agora, em cima, Matias, você se sente mais à vontade. Porque você tem entrado pelo lado direito, pelo meio, pela esquerda. A posição, aquilo que você se sente mais à vontade. Eu gosto de jogar... Sempre joguei no meio, né? Centralizado, no meio. Mas... Também gosto muito de jogar pela direita. Parece que... Que quando estou no jogo, não estou à vontade, mas... Eu gosto muito de jogar pela... Jogar pela direita. Parece que... Que jogo melhor na esquerda que na direita, mas... Na verdade, eu... Gosto mais de jogar na direita. Mas, como eu sempre falo... Para mim, também, jogar na esquerda não tem problema, porque... Também, o treinador me dá liberdade para... Para fechar, para ficar no meio... Ou, algumas vezes, trocar de lado, então... Para mim, na hora, tanto faz. Não tem problema. Você se adaptou bem no Brasil. Foi bem rápida a adaptação aqui. O que você acha que falta para você renovar o contrato? Ficar mais tempo no final do ano, já que o seu contrato termina em dezembro? Na verdade, minha cabeça está... Primeiro no jogo do domingo. Não estou pensando mais... Mais do que isso. Acho que não é bom para mim, nem para o Atlético, pensar... O que vai acontecer em dezembro, janeiro... Não é bom. Eu tenho que pensar no jogo do domingo, que é muito importante. E... Vamos ver se conseguimos a vitória. Tomás, ano passado, o Atlético, ele não foi muito bem... No Independência, jogando como mandante. Porque esse ano, ele é o quarto melhor mandante do brasileiro. E pode terminar a rodada, dependendo de outros estados, como o melhor mandante da competição. Você que viveu uma experiência... Teve experiência na Argentina, que... Os torcedores são bem fervorosos, assim como aqui no Brasil. Bem atuantes. O que você viu na Independência que pode ser um fator diferente para o Atlético dar uma arrancada nessa reta final? A gente gosta muito de jogar lá. Independência. Eu acho que é muito perto... Do campo do jogo. A torcida está muito perto. Eu gosto muito e também se vê no resultado que... A maioria das partidas, a gente sempre vai para cima dos caras e... Quase sempre conseguimos a vitória lá. Tomás, o Atlético, sexto colocado, com 45 pontos. A sete do quarto colocado, né? O de G4, que é o São Paulo, com 52. E o América, décimo terceiro, com 32 a 2 da zona de rebaixamento. O que esperar desse jogo, desse clássico, no domingo? O Atlético indo para cima? O América indo para cima? Ou você acha que o América aguardando o Atlético para explorar aí um contra-ataque? Para mim, como sempre acontece quando chegamos em casa... A gente sempre vai para cima, seja quem seja, o time. E acho que eles vão esperar um pouco mais. Vão tentar sair de contra-golpe. E nós vamos tentar mexer ele atrás, né? Atacar bem. Tomás, TV Galo está ao vivo nesse momento, transmitindo a coletiva. Nas redes sociais, aqui no Twitter, através da hashtag Amassa Pergunta. O Luiz Fernando 13, arroba Luiz Fernando 13. Pergunta para você. Tomás, como foi para você a adaptação a Minas Gerais? E quais os seus objetivos com a camisa do Galo? O Luiz Fernando está te mandando um abraço. Fala, Luiz Fernando. Tudo bem? A minha adaptação foi muito boa. Estou muito à vontade aqui. Como já falei, gosto muito da cidade, do clube. Lógicamente, adoro, gosto muito. É uma cidade muito linda, muito tranquila. Com pessoal bem bacana. E o clube também. Adoro o clube. Na verdade, gosto muito. Obrigado, Tomás. Obrigado.